Oi meninas, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço minha estolinha aqui pra casa, né? Eu trabalho com artesanato, mas aí eu também preciso fazer uma estolinha aqui pra minha, meu banheiro. Aí eu comprei lá na 25, essa estolha aqui, ó. Foi R$ 6,90 na promoção. Eu comprei lá na Niasa. Aí eu comprei três. Aí pra não colocar assim lá no meu banheiro, eu vou colocar um barradinho aqui de tecido, vou colocar esse bico aqui e aí eu vou mostrar pra vocês. É bem simples, mas fica bonitinho pra pôr no banheiro, receber visita, né? E pro dia a dia, pra não ficar essa toalha lisa assim, sem nada. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. É bem rapidinho, meninas. Se vocês tiverem uma máquina em casa, vocês fazem e fica bem legal no banheiro de vocês, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui eu tenho a toalha, aqui eu tenho o bico, tenho esse pedacinho de tricoline. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu vou descosturar aqui, ó. Eu cortei aqui a linha. E aí eu só ia puxar aqui, ó, tá vendo? Porque a linha vai sair todinha, tá vendo? E aqui eu tô tirando a linha, tiro de um lado e do outro. Aí eu desfiz aqui a costura, tá vendo? Aqui, ó. Eu desfiz essa costura aqui, ó. Aí eu vou dar uma adiante nela aqui, pra poder colocar o bico. Ó, meninas, eu fiz uma costura aqui, ó, tá vendo? Dois lados. Pra mim poder aplicar aqui na toalha. Aí eu coloco aqui um alfinetezinho aqui. Primeiro vem a toalha, depois o bico, esse bico inglês aqui. Eu chamo bico inglês. Aí eu vou colocar aqui um aqui. Será que tá dando pra ver direitinho? Eu cortei um pedacinho a mais, porque eu quero fazer ele... fazer umas preguinhas aqui nesse danado. Aí pra você fazer e ficar na medida certinho, você faz assim, tá vendo? Já faça essa costurinha aqui do lado, o acabamento aqui do lado. Já encaixa aqui assim, ó. E assim. Aí o que sobrar aqui, ó, de tecido, a gente vai fazendo as preguinhas. Desfiz a costura, como vocês viram, né? Que essa barrinha aqui de baixo, vem assim, né? A barrinha. Eu desfiei desse lado aqui. Aí eu vou dividir, vou fazer as preguinhas aqui. Ó, meninas, eu deixei três preguinhas, tá vendo? Aqui, ó. Uma, duas, três. Você faz como você quiser. Se não quiser deixar as preguinhas assim, você corta no tamanho certo aqui do... da toalha. Eu que tô fazendo assim, eu gosto de deixar as preguinhas. Aqui em cima eu vou colocar, ó, o tecido. Aí eu vou colocar um pedacinho a mais, passando, pra fazer o acabamento lá em cima. Aí eu vou passar aqui a costura. Eu vou ligar aqui a máquina. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas é normal. Vai fazer um pouquinho de barulho. Agora eu vou colocar aqui pra fazer um pedaço. Tá bem, tá bem. Tá bom. 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 Fica mais rápido Se você colocar assim as preguinhas Colocar o alfinete É só vir passar a costura aqui Também é mais rápido Vou cortar aqui Deixando um pedacinho fazer o acabamento do outro lado Vou tirar aqui os alfinetes Isso é bom pra quem tem máquina Se você tem máquina, vocês compram a toalhinha de vocês E decora Pra ficar tudo arrumadinho Vou passar uma costura aqui Bem aqui em cima do tecido Pra dar um acabamento bem legal Estou passando a costura aqui Chegando aqui Vou virar aqui pra dentro Esse pedacinho aqui de tecido Pra fazer já o acabamento aqui Ó, virei, tá vendo? Vou aqui, ó Virei aqui Vou virar aqui pra cima Já vou fazer um acabamento aqui Vou pegar um... Deixa eu ver aqui Vou passar esse biquinho aqui, ó Tá vendo? Não precisa passar aquele bico Que vai com a fita Não É assim Simplesinho assim Fica bonito também Tá vendo? Vou passar esse daqui, ó Estica bem o tecido Sempre esticando bem assim o tecido Bem arrumadinho Arruma bem direitinho Eu vou fazer esse restinho aqui E volto mostrando Já tá prontinho a toalha, tá vendo? Aí aqui se quiser Eu pego Eu faço uma aplicação Depois eu apliquei aqui Eu faço uma rosa Uma coisa assim Aplica aqui pra ficar bem bonito Tá vendo? Já tá prontinho aqui a minha toalha Comprei de R$7,00 Praticamente R$6,90 Aí coloquei meu biquinho aqui, ó Tá vendo? Fica uma toalha legal Pra pôr no meu banheiro Eu vou pôr lá no banheiro E mostrar pra vocês Então menos de 20 minutos Eu já fiz, ó Dá pra costurar na mão Vai demorar mais um pouco, né? Lógico Antigamente a gente costurava Tudo na mão Minha mãe mesmo fazia vestido pra nós Roupa, lençol Tudo na mão Costurava minha avó Ela fazia tudo na mão Hoje em dia tudo é mais fácil Porque a gente tem máquina Geralmente todas as donas de casa Tem máquina, né? Aí, ó Também nessa ideia é assim, ó Fica bonita a sua toalha Fica bem feitinha O acabamento Eu vou pôr lá no banheiro Pra mostrar pra vocês Bom, já tá prontinho Minhas toalhas, meninas Fiz três Fiz essa verde aqui, ó Tá vendo? Bonita que fica Ficou bem acabada Aqui se você quiser Você coloca uma aplicação aqui, ó Corta assim No papel termocolante Que fala, né? Aí faz umas aplicações aqui Eu ponho umas rosas Uns passarinhos Se quiser, né? Eu pra comer pro dia a dia Eu vou deixar o meu assim mesmo Aí eu fiz essa daqui Fiz essa E fiz essa amarelinha aqui, ó Tá vendo? Então fica bonito Você compra uma toalhinha baratinha Faz um acabamento legal Não é porque você Comprou pra você Que você também não vai fazer Às vezes a gente não tem tempo, né? Eu, pelo menos eu Tenho que fazer ali, ó Tô com um monte de toalhinha aqui Tudo pra pintar, ó Tá vendo? Tudo pra pintar Colocar barradinho aí Eu encomendo Aí às vezes o tempo é pouco Mas Dá pra fazer, sim Pra arrumar nossa casa Ficar bonita Pra receber nossas visitas Aí, ó Aí é Eu vou mostrar outra Outra que eu fiz Pra vocês verem Ó, pessoal Essa aqui é uma toalhinha de lavabo Tá vendo? Aí eu coloquei aqui, ó Esse biquinho Fiz essa pintura aqui Maravilhosa Tá linda essa pintura E fiz, ó Um batimão Aí você pega E pendura na parede Aí coloca No banheiro Com a toalhinha Depois eu vou fazer o vídeo Como que eu faço Esse batimão aqui Feito com toalhinha de lavabo Tá vendo? Se não quiser usar a toalha assim Aí faz assim, ó Aí eu fiz isso aqui Isso aqui eu vou fazer um kit Até o A toalhinha de mão Aqui eu fiz o pano do fogão E aqui o O pano de copa Falta só pintar Tá vendo? São ideias assim, ó Que dá pra fazer E vender o kitzinho Tá vendo, ó Você faz o kit e vende Eu também gosto de comprar Pano de saco Pra fazer pano de pia, meninas Ó Uma boa ideia Tá vendo, ó Eu compro o saco Corto Costuro todo de volta E faço meus panos de pia Se quiser Bate aqui umas florzinhas Aqui com estêncil Aí eu faço meus panos de pia Tenho várias ideias Depois eu faço o vídeo Mostrando pra vocês Fazendo esses paninhos Fazendo esse kit aqui De batimão aqui, ó Com toalhinha de lavabo Essas toalhinhas aqui, né Fica legal também Então, pessoal O vídeo de hoje é isso Mostrando como que eu faço Alguns dos meus artesanatos Espero que você goste Se você gostar, curte esse vídeo E que Deus possa vir Abençoar a vida de cada um de vocês Tchau